E se o assunto é política, nada mais coerente do que falar sobre as eleições 2018. Na região metropolitana de Cuiabá, a procura pela biometria caiu drasticamente. Mais de 40% dos eleitores ainda não estão em dia com a justiça eleitoral. O cenário é bem diferente na Casa da Democracia. Dias atrás, era um espaço bem disputado, ou melhor, superlotado. Com filas, exigindo a paciência de quem iria fazer o cadastro biométrico. E hoje, como será que está? Diz aí pra gente, Cleide. Esperou muito pelo atendimento? Agora tá certinho. E antes era como esse tempo de espera, hein? Porque meu pai veio e ficou fogo o dia todo, só de noite. Chegou seis horas da manhã, saiu oito da noite quase. Mas por que será que os eleitores quase desapareceram dos postos de atendimento da justiça eleitoral? O Tribunal Eleitoral tomou a decisão de postergar o prazo para que o eleitor possa fazer essa biometria. Em função principalmente do pleito eleitoral que nós teremos desse ano. De modo que não haja uma influência em função de cancelamentos que eventualmente poderiam ser feitos agora no começo do ano. Então, o Tribunal estendeu o prazo até novembro. No entanto, é importante a gente frisar que durante o período eleitoral que vai do dia 10 de maio até o dia 4 de novembro, não haverá atendimento. Então, portanto, há um momento grande aí, um espaço grande de tempo em que não haverá atendimento. E, portanto, o eleitor passa a ter apenas 36 dias úteis no total para fazer esse atendimento, para fazer a sua biometria. Com a prorrogação, o movimento nos 16 postos da biometria em Cuiabá e Varzegrande caiu 70%. O que comprova que o eleitor, mais uma vez, pretende deixar para comparecer nos últimos dias de atendimento. Até então, a justiça eleitoral atendiu uma média de 3 mil eleitores por dia apenas em Cuiabá. A biometria teve início na região metropolitana em 2015 e, em 2017, tornou-se obrigatória. Mas a questão é que, em novembro, a revisão do eleitorado de Cuiabá será realizada no dia 5 ao dia 23, o que representa apenas 13 dias úteis para atender toda a demanda restante de eleitores que ainda não fizeram a biometria. E, com o agravante, o atendimento será restrito à Casa da Democracia. Então, é importante que o eleitor se conscientize. Nesse espaço que a gente está tendo agora, de tempo até o dia 9 de maio, ele vai ter à disposição dele 16 locais diferentes para ele fazer o seu atendimento aqui em Cuiabá e em Varzegrande. É importante também a gente frisar que tanto Cuiabá quanto Varzegrande podem atender eleitores dos dois municípios nesse período. E, quando retornar em novembro, a partir do dia 5 até o dia 23 de novembro, nós teremos apenas o espaço aqui da Casa da Democracia e do Ganha Tempo em Cuiabá e dos dois postos de atendimento em Varzegrande para fazer os atendimentos apenas nos seus respectivos municípios. E aí já sabe, se o título for cancelado... A principal implicação é ele não poder votar nos pleitos eleitorais. Mas, além disso, você tem também implicações de ordem prática. Ele não pode assumir um cargo público, por exemplo, passando em concurso público ele não pode assumir. Ele não consegue fazer matrícula em faculdade e outras implicações. A questão do passaporte não pode ser tirado e implicações dessa natureza.